Um vídeo que circula na internet mostra uma suposta pesquisa eleitoral feita por uma ligação telefônica automática. Nela, a voz considera inválida a intenção de voto em Jair Bolsonaro do PL e um possível segundo turno contra a Lula do PT. E se houver um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, hoje, em quem você votaria? Bolsonaro, um. Lula, dois. Branco ou Lula, três. Não sabe responder? Quatro. Opção inválida. Aí ganha mesmo, né? Para que uma pesquisa eleitoral seja considerada oficial, ela deve ser registrada e cumprir normas divulgadas pelo TSE. No entanto, a pesquisa apontada no vídeo não se apresenta nos registros do Tribunal Eleitoral. Por isso, mesmo que a pesquisa seja real, ela não é oficial e não pode ter resultados divulgados ao público sob pena de multa e prisão. O número que aparece no vídeo não foi identificado. O projeto comprova tentou localizar algum CNPJ vinculado a ele e realizou ligações ao telefone, mas nenhuma chamada foi completada. que não foi enviado a pedagogia do Tribunal Eleitoral. que o valor que a pessoa não foi conhecido. A pessoa não foi conhecida, mas sim, aí, você também sabe que a pessoa não foi conhecida do tribunal eleitoral.